Oi meus amores, tudo bom minha gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo neste canal E hoje, enfim, finalmente, até que enfim, vamos decorar essas salas Eeeeh, palmas pra nós Gente, enfim, ó teu cabelo por dentro aqui do vestido, fui colocar e ficou assim É, vamos decorar a parte aqui do buffet, ó, que tá peladão Aí a mesa aqui também, vou pôr um trilho e tudo mais E eu vou levar vocês comigo pra vocês verem aí mais uma decoração, né, das nossas salas novas Pra quem não acompanha o canal, nossa sala zero é invertida Tem vídeo aqui no canal onde a gente mostrou tudo, a parte da mudança, da transformação Então, se você não conferiu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores pra você ficar ligadinho e por dentro de tudo aqui também Já separamos o que a gente vai pôr aqui na sala, na realidade, né, as coisas de almofada A gente vai pôr essa manta, a gente sempre deixa no sofá, na realidade eu vou testar, gente Ver se, como é que fica, né, porque se ficar estranho eu vou acabar deixando sem a manta E daí faz higienização mais vezes, ou quando for usar põe alguma coisa pra sentar em cima, sabe Porque, vamos ver se vai ficar bom Vamos pôr o tapete novo aqui na sala também E eu quero tirar esses quadros, mas não vou tirar eles hoje porque eu tenho medo de, na hora de tirar, estragar a parede E eu não tenho nada pra pôr num lugar por enquanto Então, pra não correr o risco, né, gente, de ficar com a parede aqui bugada, vai continuar Então, a única coisa que não vai casar com a decoração aqui da sala vai ser esses quadros, tá, gente? Então, vocês tenham paciência, que se detoque aqui por causa da cor diferente A gente vai, vamos trocar, mas não agora, porque eu fiz pedido, mas ainda não chegou os quadros pra pôr aqui E é isso, gente, então se embora Já deixa o seu gostei, se você gosta de vídeo de decoração, vídeo de arrumação, porque teremos por aqui E é isso, se embora lá Se inscreve aqui no canal, se você não esquecer também Pra você ficar ligadinha e acompanhar tudo, tudo que está rolando por aqui E bora com a gente Tô aqui pegando o tapete que a gente vai usar ali na sala E eu vou mostrando tudo aí pra vocês Gente, então esse aqui é o antes da sala, ó Tá ali com as coisas que a gente vai usar, né, mas basicamente esse é o antes Bitch, you never loved someone Bitch, you never loved somebody like I just did Bitch, you always hurt the ones Hurt the ones you say you're so deep in love with You don't know nothing, 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 nothing You don't know what it feels like Baby, I'm hurting, 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 hurting And you don't even ask why Why I'm staying up all night I haven't said since you came into my life Why I'm drinking all the time Why I'm feeling lonely when you're here by my side I just want something, 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 something Something from you that feels right But I know nothing, 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 nothing Nothing will do, not this time You tell me that you care for me But I don't think it's true You say I'm all you got But baby, all you got is you You promised me you're everything But never see it through I don't think you're true If you did, you wouldn't hurt me Hate it when you call me I wanna be a weekend lover Yeah, I'ma be the best damn lover you got I wanna mess up your covers You love, you love, you love I don't wanna meet your mother Never ever ask me how I've been Remember why you have my number You love, you love, you love I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine Now show me what you can do The way my hands feel on your body The way we're dancing in the dark With every move I make you're falling You love, you love, you love The way my lips feel on your body The way we're moving in the dark With every breath we take you're falling You love, you love I ain't got no time for romance But baby, I don't want to lead you on Now I'm looking for something steady Not ready for that I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine Now show me what you can do Gente, I decided to put on the carpet Organize a sala and all the other But there are things that I bought That's part of the decoration here That didn't come So, like, a almofada There's a kit of almofadas If you want to go for a sala With a rose With a rose Not yet Not yet A manta that I was going to use Here also didn't come So I'm improvising A part of the almofada A manta These things The quadro Like I said to you Ali naquele canto A gente vai pôr uma planta Também Verdadeira Porque fica perto da janela Então tem claridade Mas eu vou mostrar pra vocês O meu improviso por aqui Olha só, gente Joguei aqui no sofá Essa montinha rosa Que ela é mais clara, né Essa cor aqui é tipo um rosê Não chega a ser rosa Rosa, é um rosê E olha quem ama tapete Gente, isso aqui ama tapete Esse tapete aqui Ele é 2x2,5 Então por isso que ele ficou Essas sobras Que é a parte do braço do sofá Tá vendo? Deu a parte aqui do assento Nesse sofá ele tem 2,80 e pouco 2,90, não sei Por aí Então deu essa parte aqui Tá vendo? A gente gostaria que ele pegasse De fora a fora Só que nesse modelo Sem ser pelo alto Só tem desse tamanho O máximo é 2x2,5 Não tem 3 metros, sabe? Teria que ser de 3 metros Pra ficar É Tudo preenchido aqui Daqui que a gente fez Centralizou, gente Vai Vamos ir levando com esse daqui Porque eu amei Esse tapete Sério Amei E pra limpar O cuidado É super mais fácil Mas enfim Voltando aqui Coloquei essa mantinha Ó Aí separei essas almofadas Nesses tons Vou pôr essa daqui Porque combina com rosa Olha como que fica bonito Perto do rosa Ó E combina com o quadro E combina com o quadro Como esse quadro Vai continuar na parede Por enquanto Então eu quero Pôr alguma coisa Que remeta a essa cor Sabe? Pra ficar É... Pra não ficar tão Assim Só o quadro Naquela cor Aí peguei Essa daqui Rosinha E essa cinza clarinha Ó Pra dar um tchan E é o que eu vou pôr ali Então bora lá Gente Então o sofá ficou assim Ó O que vocês acharam Com a manta Daí que eu mantive As almofadas do sofá mesmo E Essas almofadas aqui ó Cinza né Só que é um tom mais claro Rosinha pra E aqui também tem tons de marronzinho Parece os desenhos aqui do tapete Ó Esses desenhos Só muda a cor E Mantive uma corzinha Pra combinar aqui com os quadros Pra não ficar tão perdido Comenta aí o que vocês acharam Gente Fiz essas preguinhas assim Pra dar um tchan Sou péssima E arrumar manta no sofá Nossa Pra mim Só quero jogar reto assim Parecendo Sei lá o que Mas Ficou assim Ó Comenta aí o que vocês acharam Gente Lembrando que Esse cantinho aqui É improvisado E os quadros também vão sair Tá bom gente É porque realmente Ainda não chegou E eu tô muito ansiosa Queria muito pôr o tapete É como a gente Afastinou a casa Eu tava Me coçando Olha isso Isso aqui já Virou de costas Já correu Já pulou Ela ama tapete Agora eu vou pôr aqui No painel Os vazinhos Que a gente comprou também Eu vou pôr aqui I will not let us fade away It's not a price It's not a price I wanna pay And it's not too late No, we lost our purpose Chasing all that surplus You were all that I need I feel that we can break free We can still go back there To a place with no cares We can turn this ship around We can turn this ship around All the way back home Chasing all that people You are, you are, you are You are, you are, you are Lights are shining bright My friends are in the club We'll go all night I see you in the back The mood is right If I just had your number I would let you know how I feel You are up to me Stop dancing to the music Energies Like this was meant to be Take my hand I feel my heartbeat And I don't want this moment to stop Time to go home Don't want this night to end Yeah, about time to stop pretending Come home with me Let's ride a history Tonight I'll make you see It's all about us It's all about us Bom, meus amores Esse foi o resultado final da sala Eu amei A gente levou o tapete um pouquinho mais pra ficar esse corredor aqui, sabe? Tipo, a pessoa vai no banheiro Passa por aqui, não precisa passar com sapato em cima do tapete nem nada Passa aqui, sabe? Então, achei que ficou ótimo Coloquei os dois vasinhos rosinhos aqui, ó Um buchinho aqui em cima Esse já vem montado Olha que lindo Esse aqui é lindo, gente Olha Cara da riqueza Aí essa plantinha já tava aqui embaixo E ficou assim o painel, ó Na realidade, só acrescentei, né? Aquele dali Porque o restante já tava assim Achei que ficou lindo, lindo, lindo Eu amei Eu amo verde O verde, ele traz vida pro ambiente, sabe? Nossa, então eu amo E daí, igual eu falei, né? Ficou o corredor aqui pra passagem E centralizamos ele O tapete com o sofá Por isso que ficou essa lateralzinha aqui, ó Porque o tapete, ele é menor que o sofá, né? E no sofá ficou assim E é isso Ficou ótimo Daí depois a gente vai mudar aqui os quadros A parede Aqui também a gente quer fazer um detalhezinho bem lindo E por uma plantinha pendurada aqui Falta pôr também as LEDs aqui da sanca, né? E pôr uma plantinha pendurada aqui Então vai dar, tipo, todo um outro ar, sabe? Então assim que chegar as coisinhas Eu vou atualizando a sala E compartilhando aqui com vocês E é isso, minha gente Estou apaixonada Eu amei O que vocês acharam Da nossa sala nova Olha isso, gente Misericórdia Agora Bora pra nossa sala de jantar, né, gente? Já deixei aqui prontinha Ó, mas ele tá no banheiro Ele nem viu Eu finalizei a sala ali Depois eu mostro pra ele E agora eu vou Decorar aqui a sala de jantar E eu vou mostrando aí Compartilhando tudo aqui com vocês Gente, separei aqui Os trilhos que Eu tenho, né? Os caminhos de mesa Tenho esse aqui nesse tonzinho Esse aqui com tons de rosa E esses aqui Pra quem não tinha nenhum Agora eu tenho três Esse aqui eu recebi E esses dois aqui Eu comprei no Paraguai A vez que a gente foi lá Então eles são lindos, gente Nossa, são perfeitos Então eu vou ver aqui O que mais ou menos Eu vou fazer aqui, sabe? Ó, essa plantinha Eu comprei lá também Eu tenho que abrir ela Ela tem tons de rosa Que combina com esse daqui Mas também fica bonito com esses Ó Tá vendo? Aquela, né? Que não sabe Perdida da vida Aí tem algumas decorações Dentro do buffet Que se for precisando Eu vou pegando Mas daí eu vou Mostrando aqui pra vocês Let me feel your love again Cause I've been running Round in circles Screaming out your name Take me to a different place Just the two of us And we can stay up all night Kissing under streetlights Doing what we want to Doing what we need to do Staying up all night Everything is alright Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Let me be the someone Who can hold your hand I don't even know If you can understand How you make me feel I got you in my head Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Let me be the someone Who can hold your hand I don't even know If you can understand Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Minha gente, decorado do meu jeitinho, né? A decoração, gente, é uma coisa muito, muito, muito particular, né? Vai do gosto de cada um. E eu sempre deixo do jeitinho que eu olho assim e gosto, sabe? Falo, hum, amei. Tem que ser desse jeitinho, então eu vou mostrar pra vocês como ficou. Eu amei, de verdade. Esse canto aqui, esse espaço, vai ser uma outra decoração, uma outra coisa. Aqui eu quero pôr uma plantinha de pendurada também. Eu acho que vai ficar muito legal. Mas aí eu vou compartilhando com vocês. A nossa parafusadeira, barra furadeira, não dá conta de furar a parede, sabe? Acaba que ela é fraca pra isso, então a gente precisa de uma furadeira. Inclusive, nem coloquei... O Wesley nem instalou a planta ali na outra sala, porque a nossa furadeira não dá conta de furar, sabe? Mas eu já tenho a planta pra pôr tudo ali e depois vai ficar lindo. E na hora que for instalar, eu mostro pra vocês. E deixa eu mostrar como que ficou a decoração aqui da sala de jantar. Bom, gente, então quando você chega na porta, essa é a visão. Então aqui na mesa, eu optei por esse trilho que tem tonzinhos de rosa. Pra ficar um padrãozinho, né, gente? Ele é bem grandão, olha só. Eu queria que esse treco ficasse tipo aqui, mas não é fazer o quê? Ele é bem grandão mesmo. E ficou lindo, gente. Olha que bonito. Deixei esse arranjo. Eu tenho vontade de comprar aqueles arranjos que é... Num vaso espelhado, que é aquelas orquídeas fake, sabe? Pra pôr aqui. Uns vasos bem redondão. Tenho vontade de comprar daquele vaso lá. Mas enquanto não compro, deixei esse daqui, que ele é uma cor neutra, eu acho bonito. Reguei minha plantinha ontem. Ela parece de plástico, de tão dura que ela fica quando rega. Aí, ó. Esse vasinho, ele é assim, ó. E eu achei que combinou com o trilho também. Achei que ficou lindo, gente. Olha os passarinhos. Não sei se vocês conseguem ouvir na câmera. Esse sinalzinho na mesa é do lustre, tá, gente? Aí aqui ficou assim o buffet. Eu amei. Eu quis menos coisas, sabe? Naquele cantinho lá ficou outra ráfia, ó. Ela é mais alta. Ela tá com dois brotos novos. Na hora que nascer vai ficar lindo, porque vai encher o vaso. Ó. Então aqui ficou essa florzinha, né? Que eu comprei lá no Paraguai também. Coitada, tá toda amassada. Tá indo desamassando aos poucos. Nesse vasinho. Aqui do lado ficou esses dois passarinhos. Uma foto minha e do Wesley. Aqui ficou dois bombonier. Preciso comprar balinhas pra pôr aqui, ó. Tá vazio, mas eu achei que ficou legal. Olha só. E aqui ficou a minha suqueira com as taças. As taças eu mantive. Eu ia tirar, mas depois eu resolvi manter pra combinar com as cadeiras, né? Mas ficou assim, gente. O que vocês acharam? Eu achei que ficou lindo, 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 lindo. Nossa. Amei. Aí nessa parede aqui a gente não vai pôr nada, né? Porque já tem as placas, então não precisa de muita coisa. Achei que ficou maravilhoso. E aqui, né, a mesa, gente. Deixa eu vir mais de longe aqui pra vocês terem uma noção. Ó. Aqui as cadeiras tampam o buffet, né? Mas ficou lindo, gente. Ah, apaixonada estou. O que vocês acharam? Tchau. 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 uitendaó. Decoradinha, mostrei pra vocês no vídeo de fachinho, eu acho. Sala de Star. Ai, gente! E outra sala. Nossa, eu amei. Um tapete faz tanta diferença no ambiente, né, gente? Né, gente? Ó. Ai, gente, que delícia. Mas é isso, meus amores. Já, já eu volto. Duas horas depois... Olha quem chegou! Juruu! Ele tava aqui tomando shake dele, trouxe pamonha ra griefs dele e o filhinho, né amor? E presente, gente! Uma seguidora maravilhosa mandou lá no lugar e o Wesley foi lá buscar, né meu bem? Foi! Ela passou o endereço certinho, ela adicionou a gente no Whatsapp, daí fica mais fácil. Quero que você vai lavar a sala de jantar, seja rápido porque a bateria tá acabando. Bora! Essa sala aqui você já tinha visto, né? Sim. Ficou outro ali! Gostou, meu bem? Top demais! Que lindo que ficou esse aqui! Ficou lindo o arranjo! Que ideia top que você teve! Gostou então, aprovado? Ficou bonito nessa parede, né? Ficou, ficou da hora! Você viu o trilhinho combinando? Colocaria aquele espelho aqui, hein? Votem aí, gente, o espelho ali, sim ou não? Comentem aí, vamos ver, gente. Meus amores, olha só quem tá toda produzida, gente. Produzida entre aspas, né? Só tá com uma roupa diferente. Tomei banho, saímos um bocadinho, já chegamos. E estou com esse vestido lindo, que ele é lá da Bela Moda Gestante. E é a mesma loja que me enviou, né? O vestido do Chá Revelação. Gente, vestido maravilhoso, lançamento, spoiler aqui pra vocês. Quero avisar vocês também que tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Do vestido igualzinho que eu usei no Chá Revelação. Então tá rolando um sorteio por lá. A ganhadora, né, vai receber o vestido em casa sem custo nenhum. A loja vai estar enviando pra vocês, né, pra você a ganhadora. Então vai lá participar se você ainda não participou. Se você já participou, comenta mais lá, porque já já, né, dia 16 aí vai ser o... Já já vai ser o sorteio. Então pra vocês ficarem aí por dentro de tudo que tá acontecendo e participarem. Pra não perder de estar ganhando, gente. Porque o vestido é muito lindo. A qualidade é top mesmo. Vocês vão amar. E dá pra usar até quem não é gestante, né, gente? Então é maravilhoso. Vai vir a servir em todos os momentos. E é isso, gente. Hoje saímos passear um cadinho. Comemos fora. Aí eu tô toda aqui, ó. Pleníssima. E eu lembrei que eu não tinha finalizado o vídeo. Hoje o Kalel recebeu mais presentes. Gente, eu tô juntando tudo. Eu vou mostrar tudo no vídeo pra vocês. Porque é muita coisa pra ir separando em vlog, sabe? Então eu vou mostrar tudo junto. Então tem presentinho aqui, ó. Esse é meu. Esse é da mãe. E daí a Amanda passou aqui em casa. A gente saiu junto. Daí ela já levou o dela. E aqui tem mais também. Olha isso, gente. Ó. Aqui. Não aguento não. Misericórdia. Aí eu vou mostrar tudo junto. Porque é muita coisa pra ficar pingando assim, sabe? E vocês falaram, Ju, mostra tudo junto. Então eu vou mostrar tudo junto mesmo. E é isso, gente. Eu vou deixar o Instagram e o site da Bela Moda Gestante aqui embaixo pra vocês. Eu não sei se amanhã já vai estar esse vestido no site. Mas fiquem ligadinhos por lá. E no Instagram também. Porque vai ter novidade. Inclusive esse vestido que eu tô usando aqui. Eu tô mostrando só a cor dele pra vocês. Que ele é maravilhoso. E não é um vestido só pra gestante, viu, gente? Dá pra usar mesmo que não é gestante. Dá pra usar de buenas. Então fiquem ligadinhos por lá. Que vai sair em breve, tá bom? E é isso, meus amores. Vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da decoração. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. Que eu quero saber, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Muito, muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!